Boa tarde malta, vou aqui falar sobre a minha última composição, mas antes vou mostrar aqui no meu editor de vídeo como eu trabalho, aqui vou mostrar como eu aplico, eu por exemplo a cantar em chroma key, depois aqui vou pôr Mário Américo, dá nome ao fecheiro, eu já fiz isto mas agora estou a fazer a narrativa, dá mais jeito. Portanto agora vou buscar o fecheiro, até de uma outra faixa, para vocês verem como isto funciona, vou escolher mesmo este aqui, que era da última faixa, e aqui até para quem queira trabalhar, agora está em chroma key, que é este verde aqui, agora como fazer com que este verde saia? Agora vamos buscar um filtro, vou aqui ao fecheiro, Mário Américo, vou adicionar para já um filtro de correção de cor, dar um bocadinho mais de cor talvez, Depois temos a pré-definição, que podemos voltar atrás, pronto, tenho um bocadinho mais de cor, agora vou lá através, nem precisava de sair, mas vou lá através, pôr então a chave chroma key, pronto, aqui. Aqui não vou voltar como trabalho a afinar, bem afinadinho, é só para dar a entender, nós podemos regular e dar mais, dar a melhor opção, e depois podemos, temos pré-definição ali onde está a 13 de março, ali onde está a 13 de março, está aí a pré-definição, se quisermos voltar à staca zero. Ok, a partir daqui, já estou, portanto, sem chroma key, e posso mover, com a ajuda do mouse, posso mover a posição que eu quiser, Agora vou juntar aqui umas borboletas, um gif de borboletas, este por acaso não sou eu que o criei, é um site onde eu tenho as minhas pinturas disponíveis também para a malta fazer delas o que quiserem, as minhas pinturas, mas também posso sacar gifs animados, eu sei fazer gifs com textos, mas animados nunca fiz, também se for precisar, também não devem ser assim, um bicho sete de cabeças, pronto, agora estão aqui as borboletas, posso aumentar, posso diminuir, aqui na cena. Depois vou mostrar, que agora estou isolado delas, eu estou sempre no mesmo sítio, e elas estão, tanto, posso fazer isto, tanto comigo, ou assim comigo, posso pôr onde eu quiser. Agora vou fazer uma pasta grupo, se eu quiser, depois movimentar-me devagarinho, com elas sempre perto de mim. Agora criei aqui uma pasta grupo, eu e as borboletas, ok, e agora na pasta, vou pôr lá dentro da pasta, os dois fechês, as borboletas e eu, dentro da pasta, dessa pasta de grupo. Para, e depois com o mouse, com, se quisesse fazer, depois com o mouse tem que ser muito, com muito jeitinho a fazer o vídeo. Aqui vai tropeadar um pouquinho, porque é só para mostrar a malta que quer saber como é que se faz. Vai tropeadar um bocadinho. Agora eu agarrava, ponha tudo a funcionar, também com o fecheiro da barra, com o fecheiro do filme, está a ver aqui, para baixo, o fecheiro do Hélger Afonso, que eu depois vou pôr em cima, na descrição do Face, os créditos para ele, que é um fotógrafo de Coimbra, e que faz videoclipes, e que faz muita coisa. Pronto, aqui estou a andar para um lado e para o outro, e as borboletas estão sempre seguindo, porque estão no mesmo grupo que eu. Portanto, eu podia fazer assim uns efeitos engraçaditos. Ok, daqui penso que está visto. Agora vamos passar... Agora vamos passar ao editor de áudio. A partir daqui do editor de áudio, vou também mostrar, está aqui a minha voz, também está a guitarra acústica, aqui mais abaixo, a guitarra acústica, e os outros sons são eletrónicos, com instrumentos, teclados virtuais, sintetizadores, vou aqui mostrar como eu brinco isto. Aqui é o setor, o setor onde eu tenho todas as pistas, estão aqui todas as pistas, baterias, batidas, efeitos, volumes, essas coisas todas assim. Resumindo, todos estes teclados e instrumentos e assim, vamos aqui experimentar este. Só este tem centenas de sons, mas é só para uma pequena amostra. Vamos aqui experimentar. Há duas maneiras... Há duas maneiras... Há duas maneiras de buscar os sons. Pode-se ir buscar aqui pelo lado esquerdo, pelo lado esquerdo aqui vou buscar o teclado. Aqui do lado esquerdo vou buscar já o teclado. Ok, aqui está o teclado. Ok, o cinzento aqui é as bases que eu já fiz, bases que já estão feitas, de pistas. Agora vou, por exemplo, eu agora queria aqui pôr mais uns sons, aqui é... Comecei lá, eu queria pôr mais uns sons e aqui era fácil, se quisesse pôr mais uns... Pronto. Agora vou calar um bocadinho para vocês verem como é que se põe aqui os... Se trabalha aqui os sons. Pim, pim. Temos um lá. Agora pode-se brincar. Ok, ok. Ok, está a vista? Pode-se fazer muitas coisas com isto. Ok, vou agora também mostrar no próprio teclado, no próprio teclado, portanto aqui é onde nós escrevemos as notas e acordes, assim. Agora, aqui no próprio teclado, há duas maneiras também de buscar o som. Há duas maneiras de buscar o som. Pode-se buscar aqui efeitos, aqui, na pasta de efeitos do teclado. Pronome. Prerblã. É pronome. Aqui escolher outro. Mas também pode-se ir à sorte. Também é preciso saber e fazer os acordes mais ou menos no teclado. Pronto, ok. Mas aqui um efeito escolhido pela lista. Mas eu demoro mais a escolher os sons do que às vezes a fazer a música. Não sei o que é que é de escolher. Eu não sei o que é que é de escolher, demoro mais. Ok. Há outra maneira também de procurar sons. Que é aqui do lado, depois do lado direito. Do lado direito, aqui, do lado direito, em cima, do lado direito, em cima, do lado direito, em cima, lá, para o lado direito, para o lado direito, em cima, e há. E aí, vamos ganhar sorte. E aí. A pessoa não sabe que é cá, por favor? Se é um órgão. Para ser órgão de igreja. Pronto. Pronto, pronto, está bem, pronto, agora vou passar então a pôr aqui um bocadinho a faixa então, a composição, a partir daqui e a passar para o videoclipe para vocês depois terem uma ideia como ficou, um bocadinho só, uma prévia. Ok, até logo, tchau. Pronto. 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 Pronto.